O feijão carioquinha é um dos mais apreciados pelo Mato Grossense e teve o preço alterado duas vezes em dez dias neste supermercado. A gente comprava em média de trinta fardos por mês. Hoje com esse aumento a venda caiu pela metade. Este outro comerciante diz que não tem por onde fugir. O negócio é pagar mais para não deixar o consumidor na mão. Nós pagávamos no fardo de feijão oitenta e cinco reais, feijão de primeira, o tipo um. Hoje pra ter esse mesmo fardo nós estamos pagando a cento e trinta. Então foi uma alta muito grande. E o que fazer então quando a compra é para o sustento da família toda? Dona Maria volta pra casa com mais de um pacote de feijão, mas sempre com o auxílio da filha. Eu pesquiso bastante, meu esposo e a gente compra um lugar mais, né? Mais razoável, mais barato mesmo. Lá em casa eu puse em feijão toda semana e um pacote de uma vez. Toda semana vem um pacote. Toda semana é um pacote. É, dona Maria, você tem toda a razão, não dá pra ficar sem o feijãozinho. De acordo com o Instituto de Pesquisas da CIR, o produto subiu trinta e cinco por cento em menos de quinze dias e pra não ficar fora de nosso prato, especialistas dão as dicas. A melhor época, época pra pra se comprar é do dia vinte e oito ao dia três de todo mês. Quer dizer, final e início do mês antes do recebimento da da dos trabalhadores. Então, essa é a melhor época pra se comprar. Normalmente, a cesta básica tá um valor mais em conta nesse momento do 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 mês. A Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis fez a pesquisa em três datas diferentes de setembro. A última foi realizada no finalzinho do mês e mostrou que a cesta básica do rondonopolitano aumentou um vírgula dezenove por cento por conta dos grãos. Não só o feijão como vários outros produtos, principalmente legumes e e verduras, sofreram com a estiagem, quer dizer, tiveram um aumento aí devido a essa falta de chuva que a gente tem aqui no centro-oeste. Mas mesmo com a chuva em pouca quantidade, o feijãozinho não sai de cena. Neste restaurante, por exemplo, são trinta quilos por semana. A sorte é que o preço da refeição não aumentou na balança. Falta feijão no restaurante? Faltou, tá faltando uma parte, né? Não pode faltar feijão.